Viva Deus, viva Deus e a senhora do ruzar Oi, viva São Benigni de todo o povo do Conga Ai, oh, ei, que você já mora com seu ruzaro na mão Eu pedi a luzar, meu Deus, ela diz que não Ai, oh, ei, o ruzaro de marido É de nossa devoção, o ruzaro de marido É de todos os meus irmãos Dia 10 de outubro, o misério acontecer vai Dia 10 de outubro, o misério acontecer vai Dia 10 de outubro, o misério denen Diga 10 de outubro, o nossos irmãos Dia 11 de outubro, o Luís, ela diz que não A dor de paz, com a sombra do céu, o céu, o céu, o céu. A dor de paz, com a sombra do céu, o céu, o céu, o céu, o céu. A dor de paz, com a sombra do céu, o céu, o céu. A dor de paz, com a sombra do céu. A dor de paz, com a sombra do céu. A dor de paz, com a sombra do céu. A dor de paz, com a sombra do céu. A dor de paz, com a sombra do céu. A dor de paz, com a sombra do céu.